E aí, beleza? Fiquei sabendo que você quer algum curso de Ciências Humanas? Meu nome é Lucas Sanches e eu vou te apresentar o ICH da PUC Minas. Vem comigo! Aqui é onde os alunos de História, Geografia, Pedagogia e Letras estudam. Uma das conquistas das Ciências Humanas da PUC é o significativo número de bolsas integrais no ProUni. Numa sala como essa, muitos não pagam nada para estudar. Isso aqui é bem legal. Às vezes, eles têm aulas com alunos de vários cursos na mesma sala. O ICH incentiva a prática de matérias interdisciplinares. O convívio e a interação com várias visões de mundo é muito importante para uma melhor formação. Você sabe, né? Os cursos de Ciências Humanas daqui da PUC são famosos por preparar os melhores profissionais. Mas, principalmente, porque têm uma longa tradição em formar professores. Se você estudar aqui com a gente, pode estagiar com a equipe do Centro de Memória. Usar o Laboratório de Geologia e Cartografia para ajudar nos estudos. Estimular o público infanto-juvenil a ler com a tenda da leitura aos sábados. E trabalhar no museu, recebendo várias pessoas e espalhando o seu conhecimento. O ICH tem mais de 70 anos de histórias. Por que você não passa e deixa mais uma aqui também? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.